Oi, pessoal! Meu nome é Gabriela, você está no Sobre Teologia, e hoje eu vim falar pra vocês sobre um dos melhores livros que eu já li na vida. Pensamentos Secretos de uma Convertida Improvável fala da história da Rosária, que era uma professora universitária feminista e lésbica. Então vai falar da trajetória dela rumo à fé cristã. E você pode perceber que, com certeza, ela era uma convertida muito improvável. E eu já deixo aqui meu agradecimento à editora Monergismo, que me enviou esse livro. Todo mundo lá no Instagram sabe que eu amei esse livro, eu fiz diário de leitura por lá, vocês sabem o quanto esse livro é bom. E outra dica de que esse livro é bom é a quantidade de post-its. Eu brinquei lá que eu acabei com todos os meus post-its com esse livro. E se eu pudesse, eu teria dado um banho de marca-texto nele, porque tem muita coisa que vale a pena marcar. Além da conversão, da trajetória até a fé cristã, da Rosária, a gente tem muitos assuntos legais nesse livro. Ela fala sobre adoção, sobre homeschooling, sobre hospitalidade, sobre evangelismo, sobre muita coisa. Então vale a pena, porque ele é riquíssimo, fala sobre muita coisa. O livro é dividido em cinco partes. Na primeira parte, a gente tem a conversão mesmo da Rosária e como ela vivia. Ela não era só uma professora feminista e lésbica. Ela era muito engajada com a comunidade LGBT. Ela e sua companheira mantinham duas casas onde elas ajudavam os alunos LGBTs que tinham sido expulsos de casa, que sofriam de alguma doença. Então ela era bastante hospitaleira, ela era líder de muitos grupos feministas, ela era uma acadêmica super conhecida, assim, todos a respeitavam pelo que ela era, porque ela era muito competente. Então, perante a sociedade, ela tinha uma vida muito correta, bastante correta. Aí você deve se perguntar, como essa mulher se converteu? A Rosária estava escrevendo um artigo, se eu não me engano, não lembro agora se era um artigo ou se era um livro, sobre a direita cristã americana. Então ela procurou um pastor e vai esclarecer algumas coisas, porque ela queria realmente pesquisar. Uma coisa que a Rosária era, era intelectualmente honesta. Ela não queria falar sobre isso, sobre a direita religiosa americana, apenas pelo que as pessoas falavam. Ela queria perguntar mesmo para uma pessoa assim, para uma pessoa cristã. Então ela conheceu o pastor Ken, e esse pastor, ele realmente ajudou a Rosária com muita coisa. E aqui é uma das primeiras coisas que a gente aprende. A forma como esse pastor e sua esposa evangelizaram a Rosária foi incrível. Nesse livro você vai aprender muito sobre como evangelizar pessoas LGBT, sabe? Você vai aprender demais mesmo. Porque esse pastor e sua esposa foram bastante sensíveis, bastante honestos. Eles disseram que a Rosária estava em pecado, mas eles responderam todas as dúvidas da Rosária. Eles foram super hospitaleiros com ela. Ela realmente viu diferença na vida dessas pessoas. E por isso que ela se sentiu super acolhida, para ouvir o que aquelas pessoas estavam falando. E a conversão dela demorou bastante. Acho que foi um processo de mais ou menos uns dois anos. E esse pastor, ele não tentou forçar a Rosária a nada. Geralmente a gente quer evangelizar para pessoas gays, assim, de uma maneira muito arisca, sabe? Muito rude. Mas eles não. Eles foram bastante amorosos. Em nenhum momento eles negociaram a verdade, mas eles foram bastante amorosos. Então, se você quer evangelizar pessoas gays, eu super te recomendo esse livro. Porque ele vai te ensinar a ter um tato aí muito bom, sabe? Com essas pessoas. Depois que a Rosária se converteu, ela demorou um pouco até começar a frequentar uma igreja. E ela estudava bastante a Bíblia. Ela sempre foi muito curiosa, muito perspicaz. E ela quis bastante estudar a Bíblia. Então, ela já tinha lido muito o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Então, ela foi direto na fonte. Ela não procurou outras coisas. Ela realmente buscou a Palavra de Deus. E ela viu que ela estava em pecado e que o pecado dela estava sendo confrontado. Então, a segunda parte vai falar sobre santificação. Ela realmente foi buscar ali a fonte do pecado dela. Foi entender o que era o pecado do homossexualismo. E ela viu que o principal pecado dela não era o homossexualismo. Era o orgulho. Porque ela não queria deixar suas crenças, suas convicções. Ela sempre foi muito dona de si, muito independente. E ela não queria se render ao Senhor e ao de Cristo. Ela entendeu que esse era o seu principal pecado e não o homossexualismo. E ela se arrependeu de tudo isso. E foi uma parte bastante dolorosa, sabe? Porque a luta contra o pecado não é fácil. Mas a Rosária continuou nessa luta. E a igreja dela foi, assim, de grande ajuda, sabe? Para ela. Uma coisa que a Rosária critica bastante. Ela disse que criticava antes de se converter e continuou criticando depois. Foi o anti-intelectualismo dos cristãos. Que muitos cristãos acreditam que nós não podemos nos envolver ali com a academia. Não podemos nos envolver na universidade. Não podemos estudar diferentes áreas do conhecimento. E ela disse que muitos cristãos têm isso na cabeça. É uma parte muito legal, assim, de ler. Principalmente você que gosta de aprender sobre tudo. Que acha que nós devemos realmente buscar nos envolver aí com a cultura. E fazer tudo para a glória de Deus. A Rosária fala um pouco sobre isso. É muito interessante. Na terceira parte, a Rosária acaba mudando de igreja. Se vocês lerem, comprem esse livro, porque é muito bom. Se vocês lerem esse livro, vocês vão ver lá o que foi que levou a Rosária a mudar de igreja. Mas ela vai para uma igreja, assim, bem rígida, sabe? Uma igreja adepta da salmodia exclusiva. E ela, lá, ela se sente mais confrontada ainda pelo seu pecado. E ela diz que isso foi crucial, assim, para a caminhada cristã dela. Muitas pessoas questionavam, diziam assim, por que você não vai para uma igreja mais flexível? E aí já fica outra questão para a gente pensar. Às vezes, a gente acha que para evangelizar pessoas feministas, ou que já foram feministas, pessoas gays, a gente acha que essas pessoas têm que ir para uma igreja super liberal. E a Rosária foi para uma igreja super rígida. Uma igreja adepta de salmodia exclusiva. Então, as pessoas precisam de palavra de Deus. Elas não precisam de nenhuma maquiagem para o evangelho. E foi isso que a Rosária entendeu. Desde o início. E nessa igreja, ela se desenvolveu ainda mais. Nessa igreja, a Rosária conheceu o seu marido. Ele era seminarista e era da mesma igreja que ela. Então, a gente entra aí na parte 4, que é sobre casamento. Gente, esse capítulo é lindo. Porque ela traz até um texto do pastor dela. Do pastor que fez o casamento dela. E esse texto fala sobre casamento. E fala, assim, do casamento como sendo a representação de Cristo e sua igreja. De uma maneira maravilhosa. Acho que foi um dos melhores textos que eu já li sobre casamento. Então, já vale o livro. Só para você aprender um pouco sobre casamento. Ela vai falar como uma pessoa que passou muito tempo da sua vida sendo lésbica. Ela fala como uma pessoa como eu se casa. Ela vai falar de como ela lidou com isso. E como o casamento foi uma benção na vida dela. Nessa parte de casamento, ela também fala sobre adoção. Porque ela já se converteu com uns 30 anos, mais ou menos. E ela se casou, eu acredito, com quase 40. Então, ela não teve filhos. Ela, então, resolveu adotar. Gente, esse capítulo é, assim, muito sensível. Se você pensa em adotar crianças, você tem que ler esse livro. Porque a Rosária fala disso com muita propriedade. Ela adotou quatro crianças. E o processo de adoção dos Estados Unidos, pelo que eu li aqui nesse livro, é bem mais complicado do que aqui no Brasil. Porque precisa pagar. Além da complicação toda do processo, você precisa pagar um valor bem alto. E ela realmente abraça essas crianças, cuida dessas crianças. E ela fala da experiência dela, das lutas que ela teve nesse processo de adoção. E é, assim, você com certeza vai chorar nessa parte. Eu te garanto. A quinta parte, a quinta e última parte, vai falar sobre homeschooling. Porque, sim, a Rosária educou os filhos dela em casa. E, gente, também uma experiência maravilhosa. As crianças dela eram muito, muito, muito inteligentes. Porque eles estudavam de tudo em casa. A Rosária era professora. Então, ela ensinou bastante os seus filhos. E uma coisa que é engraçada no livro é que as outras pessoas, mesmo sem conhecer, assim, a família da Rosária, viam as crianças e sabiam que as crianças tinham sido educadas em casa. Porque elas eram muito inteligentes. E sabiam de bastante coisa. Então, se você quer saber mais sobre homeschooling, quer pegar aí um exemplo prático sobre homeschooling, eu te indico esse livro também. Esse livro, como eu falei, ele é riquíssimo, fala de muita coisa. E homeschooling é um dos assuntos aí que a Rosária pode falar com propriedade. E, já chegando no final desse livro, o que eu senti foi que... Sabe quando você assiste um filme que o herói do filme, no começo, é super fraco, é imaturo, você não dá muita coisa por ele, e que no final do filme é uma pessoa completamente diferente? Foi isso que eu pensei, assim, lendo a história da Rosária. Porque você olha pra pessoa que ela era no início, e olha pra pessoa que ela se tornou, e você pensa, só Deus pode fazer isso com uma pessoa. Porque ela mudou completamente, e ela se deixou transformar, assim, por Deus, completamente. O testemunho da Rosária é incrível. Eu terminei o livro querendo ser melhor amiga da Rosária, passar um tempo na casa dela, porque ela é uma pessoa sensacional. Então, eu super te recomendo esse livro. Se você quer aprender a evangelizar, como eu falei, pessoas feministas ou pessoas gays, se você quer aprender sobre algum desses assuntos, esse livro é muito bom pra você. Eu tava numa conferência com o reverendo Eber Campos Jr., e ele disse que se você tem uma amiga feminista, que se diz cristã feminista, dê esse livro pra ela, porque ela vai aprender com alguém que já foi desse meio, e que mudou completamente por causa do evangelho. Então, eu super te recomendo esse livro. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer a Rosária, porque ela é uma pessoa sensacional. Se você gostou desse livro, dá um like, se inscreve aqui no canal, e compartilha esse vídeo com seus amigos. Tchau!